Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Os proprietários dos veículos de placa final 1, 2 e 3 devem ficar atentos ao vencimento do licenciamento. O prazo para estas placas circularem com o documento 2016 se encerra no dia 30 de abril. Além do IPVA, é obrigatório o pagamento do seguro obrigatório, DPVAT, e a taxa de expedição do Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo, CRLV. Embora o prazo para pagamento do IPVA de todos os veículos vença até o final de abril, a validade do licenciamento de 2016 varia conforme o número final da placa. Para as placas de final 4, 5 e 6, o documento de 2016 vale até 31 de maio. Placas com final 7 e 8 têm prazo até 30 de junho, e placas de final 9 e 0 até 31 de julho. Em caso de dúvidas, é possível consultar a situação do veículo no site do Detran RS, com a placa e o número de RENAVAN, ou entre em contato com o órgão através do telefone 0800-5103-311. Aplausos.